Fala aí rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é isso, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu tô no banheiro É, porque, quer noção Já é tipo 9, 11 da noite e a gente chegou na hora de eu tomar banho Só que hoje, eu decidi tomar um banho diferente, especial né Como vocês estão ligados que eu sou meio retardado da cabeça e tudo que eu faço no canal é diferente Eu já enchi isso aqui com bolinha de gel e vocês adoraram Então hoje eu decidi tomar um banho De achocolatado Eu vou encher essa banheira aqui inteirinha De nescau, que sei lá, hoje não vai ser de toddy não A primeira coisa que nós vamos ter que fazer pra encher isso aqui tudo Vai ser abrir todos os leites e tacar aqui dentro E depois jogar todos os nescaus que eu tenho Eu comprei vários, óbvio Então, pra encher a banheira inteira tem que ter muitos Então vamos lá E o seguinte rapaziada, caso vocês queiram mais vídeos enchendo essa banheira aqui cheia de outras coisas Já deixa o gostei fechado, que aí eu trago mais Mano, isso aqui vai ficar muito, muito insano Sabe por quê? Eu sempre tive um sonho de encher uma banheira cheia de chocolate Porque um dia eu assisti a Icai e tava lá os caras nadando numa banheira de chocolate Mano, isso aqui vai ficar muito louco Então, pelo que isso aqui vai ficar, você tá ligado, vai ficar muito foda Já deixa o seu gostei Vamos tentar bater aí 50 mil gostei nesse vídeo, fechado? Agora é hora de botar a mão na massa, né Que a gente já tem aqui mais de 50 litros de leite Então vamos lá Nossa banheira de leite já tá pronta Agora é hora de pôr o Nescau Vamos ver É só a gente despejando o Nescau bem devagarinho Pra não formar bolinha, né Nossa senhora, isso aqui tá ficando muito louco, mano E assim ficou a nossa banheira de Nescau Dá uma olhada Parece de filme o negócio Parece aqui que louco Caraca, é muito da hora, mano Olha pra cá também Tudo Nescau Uma banheira grandona, cheia de Nescau E agora eu acho que é hora da gente entrar, né Ah, vamos ver se tá gostoso Falta açúcar Precisa de açúcar aqui Não tá muito bom não Deixa eu pegar açúcar Tá gelado Meu, tá me faltando coragem pra entrar Eu juro por Deus Tá muito gelado Tá muito gelado E tipo assim Eu acho que por causa de ser uma banheira Ficou um monte de açúcar e Nescau Lá embaixo Tá, então tipo Eu tô sentindo o açúcar e o Nescau Aqui embaixo do meu pé Tem tipo muito Não tem pouco Tem bastante Um, dois, três e... 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 Mano, esse aqui vai ter aquele episódio de iCard Tem que assistir iCard, sabe? E o cara enche a banheira Cheia Cheia mesmo De chocolate Mano, eu vi literalmente isso Meu, muito fofo Minha life is magic Enfim, pessoal Esse aqui é o meu vídeo Espero que você tenha gostado Enquanto você tenha gostado Não esqueça de deixar seu gostei Que me ajuda muito Também não esqueça de comentar algo Demorou que eu leio todos os comentários E é isso aí Caso você queira mais vídeos Enchendo essa banheira de alguma coisa Deixa o gostei Quem sabe a próxima vez Enchendo de Todd Ou sei lá o que, né? Hora de sair, né? Um, dois, três e... Foi tão louco Mano, agora é hora de eu sair daqui Me secar Pegar também umas garrafas Pra eu colocar tudo isso aqui dentro Que a gente não pode desperdiçar nada É isso aí Até o próximo vídeo Tchau